Dito é o eminente senador Paulo Rocha que está com a palavra. Senhor presidente Lewandowski, obrigado, presidente, pela forma democrática e equilibrada como tem dirigido esses trabalhos até hoje, presidente Renan, companheira presidenta Dilma Rousseff. Eu não vou lhe fazer perguntas, quero fazer só uma assertiva e fazer um clamor aqui pela democracia. E vou contar aqui uma história lá do meu estado, uma história da dona Teodora, mãe de 11 filhos, 29 netos, 33 bisnetos e 11 tataranetos. Esta senhora tem 115 anos, ela mora no município na ilha do Marajó, chamado Cachoeira do Arari. Pois bem, presidente, ano passado, esta mulher recebeu na sua casa, depois de 115 anos, o programa Luz para Todos. E um grande desejo dela, dizia ela um tempo, era ter uma geladeira para poder tomar uma água gelada. Pois bem, depois de 115 anos, quando chegou a energia lá, levaram junto a geladeira para ela tomar água gelada. Queria dizer, com isto, que este é o resultado da democracia que nós conquistamos no nosso país. Porque num projeto de governos autoritários ou governos da elite, que só pensavam o país para si, ou tinham uma concepção de desenvolvimento só a partir dos grandes projetos, só a partir dos grandes grupos econômicos, é por isso que na minha bela ilha do Marajó, uma das regiões mais belas e ricas, ali é uma região ainda mais pobre do país. Por isso que não chegava energia, por isso que não chegava escola, por isso que não chegava educação. Eu hoje estou aqui no meio de ilustres senhores e senhoras. Cheguei aqui e fui taxado de criminoso, porque na disputa política recente, o candidato que perdeu disse que perdeu por uma organização criminosa. Olha quem são os criminosos, as mulheres que bravamente lhe defenderam aqui, inclusive a Cátia Abreu, que me parece que não é do PT e, portanto, não é uma criminosa. Hoje está claro que aqueles que lhe acusaram e foram buscar através, para tentar legalizar essa questão da conspiração política, passaram todo esse tempo buscaram, resbuscar, chamaram até um grande eminente jurista para poder fazer um relatório, tentando aprovar aqui o crime, buscaram tantos juristas importantes para tentar buscar os crimes, confirmaram o crime e não conseguiram. E essa conspiração foi se somando nesses interites da elite que perderam o poder. Nunca a elite brasileira ficou tanto tempo fora do poder como agora, porque a democracia não lhe permite, ou não lhe permitiu esse processo, porque perdem nas urnas, perdem na democracia. Eu quero buscar o meu exemplo. Eu virei senador, mas só tenho o segundo grau. E sou do tempo de um tempo que se dizia que para entrar na política e para ser candidato tinha que ter diploma e tinha que ter dinheiro. Como eu não tinha nada, nenhuma das duas coisas, nunca podia ser político ou representante do meu povo. Foi, sim, através da organização do povo, do Partido dos Trabalhadores que cheguei aqui. Agora, Presidenta, nesse processo de conquista da democracia, eu não estudei, porque lá no meio interior do Estado não tinha sequer o segundo grau. Foi através da conquista da democracia que hoje, lá no meu Estado, que há 100 anos só tinha uma universidade, foi no nosso governo, inclusive no seu, que se criou mais três universidades. Agora o filho do trabalhador rural pode ser doutor neste país. O filho do negro pode ser doutor neste país. Por isso, o pedido do clamor, democratas, velhos companheiros do PMDB que cumpriram o papel no processo da construção da democracia, velhos companheiros do PSDB, queria olhar aqui para o Aloysio Nunes, que estava aqui. Companheiros, não vamos romper com esta democracia que tanto custou para o nosso país, para o nosso povo e para a nossa gente, para aqueles que lutaram. Por isso, aqui, a defesa é não ao golpe, não à conspiração política. Viva a democracia! Obrigado, senador Paulo Rocha. A senhora presidenta está com a palavra. Eu agradeço, senhor Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha. Muito obrigado, senador.